Eu sei porque não deu nós dois Tentei, chorei, só sei que nunca foi Feio não fique mal, eu quero você, nós também quero todo mundo Minha fama é de mal, de dia eu sou dama e de noite vagabundo Eu pergunto a Deus o que cê fez pra merecer O meu coração não quer você Desculpa por eu não te amar, assim, do jeito que tu ama a mim Desculpa por eu não te amar, assim, do jeito que tu ama a mim Eu sei que tu vai encontrar um dia alguém que te faça feliz, bebê Desculpa por eu não te amar, tanto assim Eu sei porque não deu nós dois Tentei, chorei, só sei que nunca foi Feio não fique mal, eu quero você, nós também quero todo mundo Minha fama é de mal, de dia eu sou dama e de noite vagabundo Eu pergunto a Deus o que cê fez pra merecer O meu coração não quer você, por eu não te amar, assim, do jeito que tu ama a mim Desculpa por eu não te amar, tanto assim Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau